Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Boxedid, tchau mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Vila Naruto 5D Sim, estamos no episódio 3 ao 4, se eu não me engano, eu não lembro porque eu sou burro, mas galera, bom, estamos em mais um episódio E como vocês podem tá vendo, eu tô aqui com o Suzano 3, mano, porque juntando eu acho que era 5 mil, 8 mil de TP, eu ganhava o Suzano 3 Então eu tô aqui com o Suzano 3, galera, eu não lembro se eu gravei pra vocês ou se eu mostrei e etc Mas eu tava com o Rinnegan do Itachi, e então, tá aqui o Rinnegan do Itachi e eu não sei o porquê tá sendo o Rinnegan do Itachi Porque os meus olhos são do Sasuke, o meu Suzano é do Sasuke, mas por algum motivo o meu Mageki, eu quero o Mageki do Sasuke, virou o Rinnegan do Itachi E eu não faço ideia o porquê tá assim, tá ligado? Mas eu vou continuar usando, tá, eu acho que não tem problema Até porque o meu Suzano tá evoluindo, como você pode tá vendo, tá aqui no inventário 1, o 2 e ele virou 3 Então, bom, eu acho que não tem problema, tá ligado? Mas por algum motivo aconteceu alguma coisa que tá as coisas do Itachi, mano Mas enfim, galera, o que eu quero fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu quero aprender alguns Jutsus e também virar Jinchuriki da Kurama Muitas pessoas comentaram aí pra eu virar Jinchuriki da Kurama E como eu falei, galera, eu tô lendo o comentário de todo mundo, mano, então comenta aí alguma coisa pra eu tá fazendo, beleza? Que eu vou tá lendo o seu comentário e vou tá fazendo aí se for um comentário bem legal ou algo que me agrade Eu vou tá fazendo, beleza? Então todo mundo que comentou pra eu virar Jinchuriki da Kurama, eu acho que eu vou virar hoje o Jinchuriki da Kurama E também, galera, muitas pessoas comentaram pra eu não ficar na vila, beleza? Pra eu não ter lado, pra eu não ser nem do time da cara E nem do time do Inê, sendo bem sincero, galera, do fundo do meu coração, eu não quero ser do time do Inê, tá ligado? Eu não vou ser do time do Inê, então, da cara, eu até posso ser, mas do Inê eu não vou ser Mas muitas pessoas também comentaram pra eu criar a vila da areia, sim, mano Então, eu tô pensando, pode ser que eu faça assim a vila da areia e seja o Kazekage da vila da areia Eu chamo o Krins, o Rony, o Drank, eu acho que seria bem legal fazer a vila da areia Então, bom, eu acho que seria muito massa, então caso vocês queiram que eu seja da vila da areia É só vocês comentarem, beleza? Mano, eu vou ser o, tipo, a Kurama, tá ligado? Jinchuriki da Kurama da vila da areia, mano, beleza, completo, mano Eu não sei porque eu tenho tanta amateraça, mano Amateraça do Itachi e amateraça do Sasuke, como você pode estar vendo, eu tenho dois amateraços, galera Porque eu falei, mano, é muito bugado, mano, é muito, muito, muito bugado Mas tá bom, galera Bom, eu sei que pra cá tem algumas Kuramas, velho, e eu quero tentar virar Kurama Então vamos lá derrotar a Kurama, mas antes de derrotar a Kurama, galera, se você gosta dessa série Já deixa seu like, que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos Olhando aqui no cabelo da TNT, calma aí Peraí, peraí, peraí Aê, e se não for inscrito, galera, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu tô mostrando três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde e seis horas da noite, beleza, galera? Então, bom, agora eu vou tentar derrotar a Kurama, mano Eu vou ativar aqui o Suzano Porque o Suzano dá defesa e regeneração, tá ligado? Então como você pode estar vendo ali, eu tenho resistência e eu acho que com a... Eu tenho nada de resistência com o Rinegan Cara, e eu vou tentar também comprar uma Gambai Mas o que eu lembro, eu tinha uma Gambai Eu tenho uma Gambai por aqui? Ah, tem a Gambai, cara Eu não sei se essa Gambai dá dano, mano Mas, bom Nossa! Olha de onde esse bicho me acerta, velho Tá, eu consigo derrotar fácil Eu consigo derrotar Eu consigo derrotar Eu acho Eu acho Eu acho derrotei Boa, a Kurama foi derrotada Cadê o meu selamento? Caraca, será que eu tenho que comprar o Judo do Selamento antes, velho? Bom, aí eu fico muito triste, cara Mas, eu derrotei a Kurama Vamos ver se eu tenho que comprar antes, velho Vamos lá Loja Jutsu Selamento Cadê o selamento? Beleza, eu comprei o selamento Cara, eu acho que é agora que eu vou ter... Galera! Mano! Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Mano, calma Calma, 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 calma Cara! Foi do nada Foi, foi tipo, literalmente do nada Cara, eu comecei com o Suzano 3, mano Tipo, vocês viram? Eu comecei com o Suzano 3, cara Agora, mano Se liga Foi o que eu falei, galera Tá evoluindo numa boa, mano Tá evoluindo numa... Eu perdi meu Suzano! Ah, não, não perdi não, velho Eu achei que eu tinha perdido Eu acho que eu só não tenho chakra, mano Acho que tem que ser 800 de chakra, mano Nossa, eu achei que eu tinha perdido meu Suzano, velho Putz Eu ia ficar muito magoado, mano Nossa, mas olha o cabelinho do boy, mano Nossa, tá muito lindo, velho Na moral Ninguém nessa série tem o cabelo mais bonito do que o meu, mano Eu duvido vocês comentarem uma pessoa que tem o cabelo mais bonito do que o meu nessa série Cara, eu não sei se ativou Mas eu acho que não ativou, não Eu acho que tem que ser 800 mesmo de chakra É, eu acho que tem que ser 800 Cara, mas eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo desequipar Ai, socorro! Tá bom, vou ficar com ele equipado Qualquer coisa eu vou ter que equipar outro por cima, né Mas é, galera É bem complicado Mano, eu acho que agora eu vou ter que derrotar outra Kurama, tá ligado? Porque, bom, vocês viram que eu não tinha o Jutsu de selamento Eu comprei o Jutsu de selamento Cara, mas só pra conferir o Jutsu de selamento Eu compro com o dinheiro, né Vamos ver aqui Jutsus É TP Foi dois mil e pouco de TP, galera Caraca, mano Carambola Nossa, tem uma Kurama atrás da outra Socorro! Ai Mano, ali duas eu não consigo derrotar, não, velho Cara, nossa, duas não dá Duas não dá Tem que pegar uma Kurama sozinha, velho Cara, mas vai ser difícil Ah, mano Como eu vou fazer pra atirar? Para E não para de chover, velho Não para de chover, mano Não para de chover Beleza? Tá, tem uma aqui só Tem uma aqui só Mano, eu odeio Gara Eu odeio Gara do deserto Meu Deus Eu odeio Gara do deserto Nossa, minha vida tá indo muito de base, velho Não dá E, mano É sério que minha Gambai quebrou, mano Gambai serve então pra dar quatro tapas E depois ela quebra Então, é sério, Gambai Então, Gambai Você é a coisa mais inútil que eu já vi na minha vida, velho Cara, será que se eu soltar uma Materaço lá vai dar algum dano na Kurama, velho? Eu não sei Mas vamos ver, velho Eu acho que vai ser bem legal soltar uma Materaço na Kurama Amateraço! Eu errei? Ih, rapaz Eu errei, né, mano? Vamos usar o do Sasuke, né? Acho que o do Sasuke é mais da hora Vamos lá Vamos lá Amateraço! Ih! Falei, mano Amateraço é muito bom, mano A Kurama vai ficar lá queimando, velho Caraca Eu só vou esperar regenerar minha vida Cara, eu não sei porque eu não tô conseguindo atirar, mano Mano, por algum monte Duplicou! Mano Cara É sério, tá muito lagado essa Ada, velho Tá muito lagado, mano Eu vou esperar Eu juntar uns 800 Eu vou juntar mil de Chakra, na real Vou esperar eu juntar mil de Chakra E vou equipar isso daqui, galera Porque, bom Equipando essa miséria aqui A Kurama já vai estar prestes a morrer Aí eu vou regenerar minha vida Porque o Susanoo tem rejei, mano Eu não sei em qual mundo de Naruto O Susanoo tem rejei Eu achava que o Susanoo te dava mais defesa A resistência, etc Mas regeneração, mano Pra mim, mano Pra mim é novo, tá ligado, velho Pra mim é novo Mas muito bonitão, mano Olha isso Eu tô parecendo um China Inbox, né, mano Eu não sei nem o que é um China Inbox, galera Mas eu tô parecendo um China Inbox Beleza, mano Ia ser legal A Kurama saiu de lá, velho Ela deve estar com a vida cheia também A Kurama regenerou Tem duas Kurama, cara Eu acho que vai ser mais Eu acho que vai ser mais interessante Eu ir atrás de outra Kurama, velho Não atrás daquela Eu acho que é isso que eu vou fazer Porque são duas Kurama, velho Duas Kurama vai comer eu na porrada, mano Tipo, sem dó, mano Elas vão acabar comigo, velho Tipo, não vai nem ter dó nem piedade, velho Duas Kurama é uma coisa muito tensa De se conseguir derrotar, tá ligado? Ou sim uma Kurama Um Shukaku É na boa Vai, apita, apita Chama ajuda Você não chamou ajuda, velho? Por que você não chamou ajuda? Toma Aê, beleza Cara, pra mim o par de level agora vai ser bem embaçadinho Mano, tem o Sasuke ali, velho Calma O Sasuke, eu acho que eu não consigo derrotar, mano Porque aquele Sasuke, ele é literalmente Ele é full embaçado, mano Mas vamos tentar derrotar esse Sasuke aqui, velho Ele é o Sasuke Ele que dá o Renegão Supremo, né, mano? Vamos lá Ele regenerou Eu derrotei, eu derrotei Mano, eu acho que agora vai ser só equipar Calma Eu acho que agora vai ser só equipar Que vai virar o Renegão Supremo Vamos ver Ah, não Não virou o Renegão Supremo, velho Cara, como faz com que eu consegui o Renegão Supremo? É com o Hagoromo ainda, velho? Antigamente era com o Hagoromo Pra eu conseguir o Renegão Supremo Deve ser com o Hagoromo, mano Sendo bem sincero, velho Porque, bom Se o Sasuke, que é o Sasuke Que tem o Renegão Supremo Não tá me dando o Renegão Supremo Eu acho que o Hagoromo vai dar o Renegão Supremo, velho Cara, eu odeio esses mobs do Minecraft, mano É um mob mais chato Mais inútil Mais irritante Mais sem vergonha Mais sem graça Atrás do outro, velho Na moral, cara Mas beleza Vamos botar usando agora aqui o meu Suzano O Porque, mano Usando o meu Suzano O Eu vou lá descer o cacete na Kurama, mano Peraí Bem Aê Forma 4 Regen 2, mano Força 15, galera Bom, agora eu consigo, velho Força 15 Agora literalmente ativou, mano Olha o meu Regen Como tá subindo bem mais alto, velho Agora o Regen tá comendo solto, velho Bom, pra derrotar a Kurama Talvez eu necessite comprar outra Gambai, mano Vamos lá, então É, loja Ferramentas Qual é a mais cara? A mais cara é a Gambai, né, velho É, vamos lá com a Gambai, então Vamos comprar outra Gambai Agora eu acho que com a Gambai, mano Pode ser que eu consiga derrotar Aquelas duas Kurama Mano, aqui tem os Madara, né, velho Bom, será que eu consigo derrotar a Madara? O Hashirama sei que eu consigo Cara Cara É sério? Foi um tapa no Madara? Mano, eu nunca tinha conseguido derrotar o Madara aqui, velho Agora eu dei um tapa no Madara Mano, será que eu consigo derrotar até o Hagoromo, velho? Mano Se eu conseguir derrotar o Hagoromo Não tem como não, velho Eu acho que eu tô muito poderoso, velho Cara, eu acho que eu tô me tornando uma das pessoas mais poderosas desse mundo ninja, velho Se eu conseguir pegar a Kurama, mano Eu acho que eu vou ser a pessoa mais poderosa desse mundo ninja Ou bater de frente com Inê, mano, tá ligado? Mano, eu acho que eu consigo bater de frente com Inê se eu fazer aqui o bagulho É bom, eu não quero deixar o Inê ser o mais forte, velho Então é bom, mano Foi o que eu falei, mano Eu entendi o da Ada, mano A galera quis me excluir Quis ser arrogante comigo E eu falei que uns dias jogando aqui Eu ia me tornar a pessoa mais forte desse vila, mano E agora vem a Raposa de Nove Caldas Tu vai ser derrotada, mano Toma Otária Tá, mas por algum motivo Cara, cadê meu bagulho de selo, velho? Galera, acho que eu vou ter que relogar nesse servidor, mano Que bug, mano Caraca, velho Galera, eu acho que o bugado sou eu, mano Eu já derrotei aqui alguns mobs Já fiz de tudo, tá ligado? Não acontece nada, mano Eu acho que o bug sou eu Ah, mano, apareceu, velho Cara Beleza, eu vou selar a cura-mimim, mano Vamos selar aqui a cura-mimim Vamos ver o que dá Cube foi selada Beleza, agora eu sei que eu tenho que fazer isso aqui Beleza, não Isso aqui Tá Mano, eu quero ver se é uma terça aqui, mano Se é uma terça aqui do Itachi Eu não sei como funciona Eita, poxa Agora eu aprendi como funciona Eita, poxa Tá, aprendi então Tá, eu ia falar que eu não sabia como funcionava Mano, tô com vontade de soltar um Rasengan na cara do Shukaku Então bora lá Rasengan Toma, otário Rasengan Rasengan Nossa, eu vou destruir o mapa inteiro com o Rasengan Eita, poxa Tá, meu Chakrabiju tá subindo, galera Eu sei que tem que deixar meu Chakrabiju subir Tá, tá certo Não fica nada aqui Vamos lá Sobe, Chakrabiju Sobe Eu sei que eu tenho que deixar subir Tá, fica aí Sobe, 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 sobe Pode subir, pode subir à vontade Sobe aí, Chakrabiju Beleza, eu vou deixar o Chakrabiju subir até os 600 Mais ou menos Mano, que eu me lembro Eu vou deixar subir até os 800, galera Que é o que eu me lembro, mano Quando eu jogava essa Adol, tá ligado? Eu não sei se mudou a forma de eu enfrentar a Kurama Vamos lá 700 Carrega Carrega, 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 carrega Beleza, vamos ver Mano É, não apareceu enfrentar a Kyube Vamos usar esse daqui, só pra ver Vamos lá É, não tá aparecendo enfrentar a Kyube, galera Calma, 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 calma Senão eu vou ir a perder Uh, eu quase perdi, mano Cara, eu não sei o que eu posso fazer então Pra enfrentar a Kurama, galera Sendo bem sincero Eu não sei o que eu posso fazer pra enfrentar a Kurama, mano Cara, eu não sei se eu tenho que juntar mil de Chakra, tá ligado? Nessa nova versão Eu literalmente não sei o que eu tenho que fazer, mano Pra enfrentar Porque normalmente Assim já era pra eu enfrentar a Kurama, tá ligado? Já era pra tá aparecendo enfrentar a Biju Mas por algum motivo Que eu não sei qual motivo é esse motivo Não tá aparecendo enfrentar Não tá aparecendo enfrentar a Biju, tá ligado? Bom O que eu vou tentar fazer, galera? Eu vou tentar fazer outra coisa também Pra ficar um pouco mais poderoso Um pouco mais forte Eu tenho que tomar cuidado então agora com o meu Chakra Eu não sei se derrotar a Kyube Derrotar a Biju ali Ela vai me dar TP, tá ligado, galera? Se me dar TP Vai ser muito bom Porque o que eu preciso Eu quero mais TP, tá ligado? Pra fazer o que eu quero Eu preciso de mais TP, mano O meu Chakra ali Ah, outra Biju Toma 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 O que que é isso? Ah, sei lá, em mim, velho Cara Eu vou gastar esse daqui Com, sei lá, no mais próximo Não tem ninguém do servidor Então, pronto Aí não vai pra ninguém É isso, tá ligado? Mas aí, deu TP? Ah, deu pouquíssimo TP, velho Beleza Vamos derrotar aqui esse Itachi Cara, eu tô achando, mano Bom, eu tô com Suzano 4, velho Eu tô com Suzano 4 Suzano 4 Mas se eu conseguir dominar a minha Biju Acho que eu vou ser a pessoa mais forte aqui do servidor Se eu não for mais forte Acho que eu vou ser o mesmo nível de força do Inê, tá ligado? E sendo bem sincero Eu não quero deixar o Inê ser o mais forte Daqui desse cunhome, velho Caraca Eu não quero deixar o Inê ser o mais forte, mano Porque um homem é louco, mano Um homem é obcecado por poder, velho Eu não posso deixar um cara que é obcecado por poder Ser o mais forte, tá ligado? Se eu deixar esse homem ser o mais forte Não dá, mano E foi o que eu falei, galera A galera quis me desprezar e etc E eu falei, mano Alguns dias jogando essa Adam Eu ia ficar forte A única coisa que eu não tô entendendo É que já era pra estar conseguindo enfrentar a Kurama, mano Eu não sei porque não tá aparecendo pra enfrentar a Kurama Ih, chamou ajuda Ô, Farmas, galera Obrigado, mano Olha o Farmas, galera Isso, isso Eu amo quando ele chama ajuda Chama mais ajuda Chama, por favor, mais ajuda, velho Caraca, mano Por que você não chamou mais ajuda, velho? Cara, eu amo quando ele faz isso, velho Ô, Gara Ô, Gara Ô, Gara Ô, Gara Ô, Gara Por que tu é assim, velho? Cara, eu ainda vou falar Eu ainda falei que eu já falei que eu vou inventar um Jutsu, mano Eu vou inventar um Jutsu Que eu vou banir o Gara dessa Adam, mano Sério, eu vou inventar um Jutsu Pra banir o Gara, mano Tipo, banir ele do mundo ninja Mano, tem dois Garas, velho Cara, e tem o Chique Meu, o Chique, não Nossa, eu odeio esses mob, mano Beleza, sai fora, velho Caraca Voltando a falar Eu não quero deixar o Ine ser o mais forte, beleza? Eu não quero deixar ser o Ine mais forte Talvez eu não vá pra cara Eu posso criar realmente a Vila da Areia Se vocês quiserem Depende de vocês Mas muita gente tá gostando De eu fazer o meu próprio caminho Bom, é legal eu treinar o meu próprio caminho Eu também gosto de treinar o meu próprio caminho E ser o meu próprio mestre Então, bom Pra mim é muito massa isso E agora, eu acho que eu já tenho o suficiente, mano Pra comprar o que eu queria, mano Vamos lá Jutsu Modo Sábio Beleza, comprei Perdi meus 2 mil Cara, eu perdi TP, mano E não veio Mano, eu perdi TP e não veio, galera Eu perdi meu TP e não veio o Modo Sábio, velho Caraca, mano Que bugado, mano Eu perdi o meu TP E não veio o Modo Sábio, galera Mano, eu não sei mais o que eu faço nessa área, mano De verdade, mano Primeiro, eu quero conseguir o Rinnegan Supremo Eu não sei qual mob tá conseguindo Se não é o Sasuke ou o Hagoromo Então depois eu vou derrotar o Hagoromo Porque na versão antiga era o Hagoromo Eu não sei como eu faço pra lutar contra a Kurama Porque eu tenho que lutar contra a Kurama Pra dominar ela Porque eu não consigo tirar a Kurama daqui Meu Deus, eu dupliquei 10 mil Kuramas aqui, velho Então eu não consigo tirar a Kurama Você pode tá vendo Eu tô duplicando a Kurama Então, bom Eu tenho que derrotar a Kurama Eu tenho que dominar a minha Kurama Boa, level up Eu tenho que dominar a minha Kurama Eu tenho que pegar o meu Rinnegan Supremo Tá ligado? E depois que eu pegar o meu Rinnegan Supremo Eu tenho que ver qual caminho eu vou tomar Eu não vou ser do time do Ine Então por mais que vocês comentem Por mais que vocês derretem Vocês podem fazer o que quiser Eu não vou ser do time do Ine Então, bom Não sou do time do Ine E também, galera Pode ser que eu vá pra cara Se vocês quiserem Mas, bom É uma possibilidade eu ir pra cara Mas se vocês quiserem também Eu posso criar a minha vila Então depende de vocês Se eu crio a minha vila Ou se eu vou pra cara Então, como eu falei Tudo vai depender do comentário de vocês E eu também vou precisar muito Mas, tipo Muito, muito, muito Da ajuda de vocês Porque, como eu falei Eu não tô conseguindo enfrentar a Kurama Era pra eu normalmente Conseguir enfrentar a Kurama E, tipo Eu vou perder a Kurama Tipo, eu vou mostrar pra vocês Que eu vou perder a Kurama Porque é fácil Eu conseguir outra Kurama, tá ligado? É muito fácil eu conseguir outra Kurama Se eu deixar o meu chakra Vai sair ali Na real eu não vou perder a Kurama, não Na real eu vou perder a Kurama, não Vou ficar com a Kurama E vocês comentem aí, tá ligado? Porque, tipo Se eu perder a Kurama Se eu deixar o meu chakra Chegar em 100% Eu perco a Kurama Eu ia perder a Kurama Só pra vocês não ficar falando Não, você tinha que deixar o chakra Me justificar 100% Blá, 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 blá Não, não tenho, não Se eu deixar chegar Eu vou de base, galera Eu vou muito de base, tá ligado? E eu sei que eu vou de base Porque eu sei o que eu tô falando, mano É isso, velho Tipo, mano Poucas, tá ligado? Hoje eu tô poucas, galera Mas, mano Eu não tenho muita coisa mais pra fazer, tá ligado? Eu já tenho a Jinturic Tenho o Suzano 4 Eu já tenho o Rinnegan Tenho que rushar no Rinnegan Supremo Então, pra isso Eu preciso que vocês comentem Como eu faço pra rushar no Rinnegan Supremo E tá bom Comenta tudo o que tá acontecendo aí na série Que vai ser bem importante, tá ligado? Agora eu tô pedindo mais ajuda de vocês Pra vocês comentarem O que eu posso tá fazendo aqui nessa série, beleza? Mas é isso, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi um episódio mais morno Até porque só tá eu no servidor Porque, sei lá, mano Eu tava com vontade de jogar o servidor Como eu falei Eu vim aqui com o veneno pra jogar o servidor Não queria me envolver em nenhumas tretas Mas já que tá acontecendo treta Eu tenho que me posicionar, né, mano? Então eu tô aqui me posicionando Não tenho time exato E parece que isso aqui é uma construção Cara, isso aqui é uma construção Por querer? Ou foi o cara que fez isso? Mano Aqui era o lobby? Caraca, aqui era o lobby, mano Nossa, o Gara detonou o lobby, velho Olha aqui A minha fornalha do veneno, mano A gente entrou numa boa pra jogar Nossa, velho Aqui é o lobby, cara Nossa, o Gara acabou com o lobby, mano Por isso que eu falo, mano Tem que banir o Gara desse mundo, velho Nossa, o Gara e o Shiki São as duas piores coisas do mundo ninja, velho Tirando o Danzo, mano Eles estão sendo muito ridículos, velho Mas enfim, galera Agora eu vou precisar do comentário de vocês Mas tamo junto Um forte abraço E é nóis, galera Fui Até o próximo vídeo